Agora vai voltar Com a seguir, minha gente, tudo aconteceu Com as linhas à toa E quando pensas tão atrás Acabou as nossas sonhas Eu me mando, eu me quero mais E os seus beijos, uma barra, onde está Quando vocês saem da canção, eu esqueci de você Se você me manda, eu me mando, eu me mando E os meus beijos, uma barra, onde está E os meus beijos, uma barra, onde está E a barra, onde está E a barra, onde está Eu vou mandar, eu me mando Você não sabe, mas não tem por você E o meu gelado, o meu gelado E o meu gelado E eu me mando, eu te amo E as suas medias, um tempo que se muda Do meu gelado Posso clamar, porque eu sei o amor O amor de Deus, eu tenho vontade A você, você, eu sou o que é grande Por você, eu quero tomar com você O amor de Deus, eu sou o que é O amor de Deus, eu venho em cima 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 O amor de Deus, eu venho em cima